O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora O Brasil é o Brasil, e quando ele mora